Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero responder uma pergunta. Quais alimentos causam estufamento? Ou se eu fosse falar um termo um pouco mais técnico. Quais alimentos causam distensão abdominal? Depois que você ingere você nota que você está estufado. Muitas pessoas me dizem, doutor, parece que eu estou grávido, parece que eu estou com a barriga desse tamanho e ainda a maioria das mulheres às vezes me dizem para mim, doutor, não é gordura, isso aqui não é tudo obesidade, a minha barriga está estufada. Então é sobre isso que eu quero falar neste vídeo de forma muito objetiva. Inicialmente eu convido você que não é inscrito ainda no canal, aqui no nosso canal do Planeta Intestino, aí embaixo está escrito inscrever-se em alguma parte do vídeo ou embaixo do vídeo aí, clica-se em inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, você clica nele, você vai receber notificações que nós estamos com vídeos novos. Se você puder dar um like, dá um ok para nós aí, ajuda muito também, nosso canal do Planeta Intestino. E eu sempre friso, nós não somos patrocinados por laboratório, por medicamentos, nós não vendemos cursos, nós não vendemos camisetas, nós não vendemos produtos medicamentosos, nós não vendemos filtros de água, nós não vendemos nada. Nosso objetivo aqui é apenas informativo, informação atualizada, especializada, gratuita e eu sempre digo, o principal divulgador do Planeta Intestino é você que está desse lado aí, que se inscreve, convida pessoas para se inscrever, você pode clicar aqui no ícone de compartilhar, compartilhe em WhatsApp, em Facebook, você tem toda a liberdade de utilizar esses vídeos para divulgar, nós não temos nenhum objetivo financeiro aqui, eu quero contribuir um pouquinho do meu conhecimento como especialista para divulgar algo e fazer uma função social, mas eu preciso isso do auxílio de vocês, ok? Nós podemos melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas e em muitos vídeos nós podemos salvar vidas de pessoas com orientações médicas, que às vezes a pessoa não tem condições financeiras de chegar no especialista, ou na sua cidade não tem um especialista, e com orientação você salva a vida. Eu sempre digo, o conhecimento e a orientação é a chave para o sucesso em todas as áreas, inclusive para a tua saúde, ok? Vamos lá então. Antes de eu falar para vocês, de forma bem objetiva, até eu peço para quem está interessado, pegar um papel e uma caneta para depois anotar essa lista sobre esses alimentos que causam essa distensão abdominal, que causa essa retenção de gases excessivos, que causa esse estufamento, você pode pegar um papel e uma caneta. Mas obviamente, para ser um pouco mais responsável nesse vídeo, eu tenho que dizer algumas coisas que não é o objetivo do vídeo. Nós temos outros vídeos que falam em relação a esse assunto, ok? Obviamente você, quando o paciente chega comigo e diz, doutor Fernando, eu tenho estufamento, tudo que eu como me estufa. Antes de eu dar um tratamento medicamentoso, mais as orientações alimentares, eu solicito exames. Todo paciente que chega com essa queixa para mim, eu solicito, olha só. Peça para o seu médico lhe pedir. O exame para tolerância à lactose, temos até um vídeo aqui no YouTube, se você clicar, teste, intolerância à lactose, doutor Fernando Lemos tem uma aula interessante sobre isso. Eu solicito os exames para intolerância à glúten, tem um vídeo aqui no planeta intestino que nós falamos também sobre intolerância ao glúten, inclusive até os exames para serem impedidos, eu falo neste vídeo, ok? Eu solicito enzimas digestivas do fígado e pâncreas, hormônios da tireoide, exame de diabetes e exames de funcionamento renal para todos os meus pacientes que estão com essa queixa. E também eu solicito, quase que de rotina, uma ecografia de abdômen superior para ver, avaliar via biliar, ver como é que está a vesícula, ver como é que está o seu fígado, como é que está o seu pâncreas. Isso eu peço de rotina para todo mundo. Obviamente, alguns pacientes eu tenho que solicitar a endoscopia digestiva alta, isso para aqueles pacientes que têm dor no epigastro, têm muito refluxo, ou que são fumantes, que têm perdido peso, que referem que estão engolindo e estão tendo dificuldade para a comida descer, ok? Esse eu peço, obviamente, uma endoscopia digestiva alta. E, obviamente, pacientes com mais de 45 anos, com distensão abdominal, eu solicito também uma videocolonoscopia. Ou pessoas até mais jovens, que têm alteração do hábito intestinal, está com intestino cada vez pior, mais preso, ou com diarreia, ou com sangramento. Obviamente, eu peço também uma videocolonoscopia. Mas, de rotina, eu peço aqueles exames de sangue e uma ecografia abdominal total, antes de poder propor um tratamento, ok? Por isso que ele entra. Vá num especialista, para ele poder solicitar esses exames, para poder fazer um tratamento, depois, específico para o seu problema, para você ter uma solução mais rápida e resolutiva em relação ao teu tratamento. Por exemplo, você está com uma pedra na vesícula. Você tem que corrigir isso aí. Você está com uma esteatose hepática avançada. Você tem que corrigir isso aí. Você está com uma gastrite, com uma úlcera avançada, com teste positivo com helicobacter pylori. Você tem que tratar isso aí, ok? Então, tem muitas comorbidades relacionadas que podem estar a chave da tua resposta. Você pode ter intolerância à lactose, intolerância ao glúten e ter o estufamento causar por isso, ok? Eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Esse vídeo é para citar apenas, de forma objetiva, quais alimentos causam estufamento. E o que eu gostaria de fazer é abrir um adendo. Tem muitas pessoas que vão ver esse vídeo antes que me perguntem. Vão dizer, mas doutor, algum desses alimentos que eu como não causam estufamento. Ou outros podem dizer, mas tem outros que eu como que causam estufamento. Essa lista que eu vou passar para vocês é o que causa estufamento em 90%, 95% das pessoas que têm este problema de gases retidos, ok? Mas tem os 5% a 10% de pessoas que têm uma outra lista. Tanto que eu fiz um vídeo que quem não assistiu assiste e diz assim, ó, qual alimento me faz mal? E uma das coisas que eu falo nesse vídeo é justamente para você descobrir, você fazer a sua lista do que é que causa problema especificamente para você. Mas em relação a gases, estufamento, vamos começar? Anota aí. Primeiro da lista. Vagem, couve e repolho. Doutor Fernando Lemos. Não são verduras? Não fazem bem para a saúde? Não são pré-bióticos? Todas as respostas são positivas. Só que como a digestão desses alimentos sofre uma ação da nossa microbiota intestinal de forma muito intensa, fermenta muito e forma muita quantidade de gases, estufa o abdômen. Então, para pessoas que têm esse problema, eu não recomendo comer esse tipo de verduras ou legumes. E verduras muito folhosas também não são interessantes para pessoas que têm muitos gases. Segundo, a lactose do leite. Eu sugiro para todo mundo que tem estufamento usar leite zero, lactose ou leite de soja. Ok? Refrigerante. Refrigerante, obviamente, tem gás, tem muito sódio. E isso aí, por mais que algumas pessoas me dizem, meu doutor, parece que eu tomo e faz bem a digestão. É apenas uma sensação. Quando sofrer a real digestão, vai formar gás e retenção. Vai acontecer isso aí. É a mesma coisa que o do chimarrão. 50% do que você aspira na bomba de mate, chimarrão, é ar que entra. Por causa que a bomba é toda furadinha. Isso retém muitos gases. Então, você que é tomador de chimarrão, ou você que é tomador de tereré, na parte do centro do estado, ou no sudeste, que toma mais o tereré do que o chimarrão, você cuida também que isso aí tem retenção gasosa em quem tem essa predisposição, obviamente. Doutor, não tem esse problema? Ok. Utilize, obviamente, também com cautela. Nós temos um vídeo que falamos aqui sobre o chimarrão e o tereré. É um vídeo que está sendo divulgado em todo o Brasil, com dicas importantíssimas em relação a quem faz o uso dessas substâncias. Ok. Vamos continuar. Pepino e pimentão. Forma muitos gases. Pipoca e amendoim. Forma muito gás. Isso é um grande vilão da imensa maioria das pessoas que tem muitos gases. Extrato de tomate. Molho vermelho. Muitas pessoas, por uso cumulativo diário deles, causam esse estufamento. Cuidado com o grão da feijão, o grão do feijão e o grão da lentilha. O caldo você pode utilizar, mas o grão, como tem a celulose, e nós não temos a enzima da celulase para digerir, causa estufamento. Que nem o milho verde, que nem a pipoca e que nem o amendoim. Foi estado. Muito cuidado que isso aí causa estufamento. Ok. Linguiça, salame, salsichão e salsicha causa estufamento. A fermentação é muito intensa, a digestão é muito lenta e causa muitos gases. Cerveja, vinho, bebida destilada causa gases. Suco de uva integral. Mas, doutor Fernando, foi feito da forma mais natural, não tem estabilizante, não tem conservante, porém, o suco de uva integral, como a própria uva, em pessoas que têm estufamento, tem que ter cautela. É a mesma coisa da semente da fruta. Semente de mamão, semente de goiaba, semente de maçã, semente de uva. Em pessoas que têm a predisposição para ter gases, você tem que evitar o consumo de semente de frutas, porque causa gases, causa estufamento. E o cigarro não é alimento em bebida, mas o cigarro é um grande vilão para reter gases. Ok? Você tem que ter muita cautela. E eu vou dar aqui umas três dicasinhas bem rapidinhas, que não é do vídeo, mas vou dar de lambuja para você. Não tome bebida enquanto você está comendo. 15 minutos antes, 15 minutos após. Isso faz reter gases. Segunda dica. 30 minutos de caminhada por dia, todo santo dia de caminhada. Ou quatro vezes por semana, 50 minutos de caminhada. E ingira bastante água. Multiplique o seu peso por 0.03. Você vai saber quanto de água você tem que tomar por dia. E você tem que assistir um vídeo que é incrível. É um vídeo que mudou a vida de muitas pessoas. Beber água em jejum. Opinião do especialista. Aí você coloca o doutor Fernando Lemos. A dica dos 600 a 640 ml de água de manhã em jejum. Também é interessante para você diminuir a sua quantidade de gases. Inscreva-se no nosso canal. Convide pessoas para se inscrever no canal do Planeta Intestino. Compartilhe este vídeo. Auxilie pessoas, porque essa retenção gasosa é algo que causa muitos transtornos na vida de pessoas. E só quem tem esse problema sabe o quanto sofre. Muito obrigado pela assistência do Planeta Intestino. Tanto no Brasil como no mundo todo. Muitos profissionais da área da saúde. Médicos, bioquímicos, nutricionistas, fisioterapeutas. Estão sempre conosco aqui. É um prazer ter vocês. Mas principalmente você. Que não é da área da saúde. Que eu quero trazer essa informação de forma gratuito. Para você e para os seus familiares. E até o próximo vídeo.